Só um pouquinho Faz um U aí embaixo Isso aqui ó Você tá fazendo um U Aqui, cumprir Daqui pra cima, tá? Daí você solta a bola atrasada Você tem que fazer um U, não assim Você tem que fazer um U aqui, igual Começa a pôr força daqui E põe força até aqui Você tá fazendo tudo só aqui na frente, tá? Daqui você já começa a pôr força Daqui? Daqui Daqui até aqui E aqui você puxa a perna junto Isso Então vira de frente, tá? Ó, mané! Isso, isso Tá melhorando? Tá melhorando? Tá! Só esse dedo Você vai empurrar alguma coisa Põe força aqui Não entra, não é? Aqui você já consegue Segurar direito Aqui é o lugar onde você tem força Você vira pra frente Você vai rodar a bola No lugar que você não tem força Então ela vai... Que tipo de bola é essa? Traz Essa é super ice Super ice, subiu demais Tem que ter aquela bola pintada Aquela bola pintada é mais fácil de enxergar Eu não consigo enxergar detalhes Daqui Tem óculos Que óculos? Tá na mala Tá na mala, né? Tá muito solto Não tem esteiro pra pôr a lenço de ponta Eu não consigo lavar a mão Pra poder botar lá no copo Mano, tá? Tem que pôr força só aqui Você pôr força em tudo, tá? É aqui O pé E a mão junto Pode pegar É aqui Ah, dá, né? Pode... É... É... Isso, isso, isso Vira pra frente A rotação tá forte Tá melhorzinha, né? Tá melhorzinha, né? Tá melhorzinha, só que você tá fazendo aqui, ó Você tá fazendo por cima, tá? Porque você vira pra frente Imagina Imagina, tô falando A porta sempre na frente Aqui, ó A porta não muda A porta sempre aqui A maçaneta sempre fica aqui Essa maçaneta não pode vir aqui Sempre aqui na sua frente, tá? Termina aqui É isso É isso Isso É isso Tá melhor Lembra da minha rotação Obrigado.